Chasque gaúcho, que vem chegando, dá uma de casa e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva da zuena, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá uma de casa e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão. Alô galuchos e galuchas de todas as querências, estamos chegando assim ó, de mate na mão para mais um grande culto à nossa tradição. Sejam todos muito bem-vindos, desde já a gente agradece a você que nos prestigia, você que manda seu chasque, dá aquele joinha. Você que compartilha e se não está inscrito ainda no canal no Youtube, faça essa gentileza, nos dê essa de mão, se inscreva em nosso canal e assim você estará contribuindo para que a nossa programação, para que a nossa tradição siga cada vez mais longe. Tá bom? Muitas graças! E aí, enquanto você vai tomando teu mate, vai apreciar a segunda parte do programa que a gente gravou lá durante o 19º rodeio do CTG Velha Querencia, aqui em Jaraguá do Sul, Belo Vale, Sítio de Eventos. Tivemos lá com o nosso cantinho gaúcho, espaço do chasque gaúcho, né? Recebendo os amigos, recebendo tradicionalistas, recebendo gaiteiros, violeiros. É um momento especial aí que a gente quer trazer para vocês agora. Então, reunimos diversas participações lá e hoje em especial, né? Estarão conosco participações do Yuri Quex e o Arthur Gaiteiro. E também, grande João Mário Feutrinho da Rosa, juntamente com o João Pelego e mais o gaiteiro Jean Merelli e o outro integrante que é o Ítalo. Que tal? Formaram um quarteto de ouro que foi um estouro. E aguarde que vem novidades por aí, segundo o João Mário já me antecipou. Que tal? Não perca então este programa especial, a partir de agora, com grandes momentos, lá do 19º Rodeio do CTG. Velha Querencia, vai mateando e vai apreciando assim, sem moderação. É o Chaski Gaúcho, minha gente presente no 19º Rodeio do CTG Velha Querencia. E no nosso cantinho, nosso cantinho gaúcho, nosso espaço montado, aqui decorado, para receber os amigos e os convidados especiais. Não poderia deixar de vir aqui, nos visitar e nos brindar, os nossos queridos amigos Yuri Quex e o Arthur. Mas se vocês não viessem aqui, primeiro que iam levar uma tunda de laço, né? Iam levar uma tunda de laço e uma suiteirada no lombo, se não aparecesse por aqui. Como é que tá Yuri? Tá tudo certo Edson, graças a Deus. Prestigiando, né? É, estamos prestigiando aqui o Rodeio do Velha Querencia. Prazer mais uma vez aqui estar no teu programa, aqui no 19º Rodeio do CTG Velha Querencia. E claro, vamos desejar aí para o pessoal um ótimo programa. Com certeza, e já viemos aqui para renovar já o nosso compromisso. Claro, claro. Para que estejamos juntos em 2025 no 20º Rodeio. Com certeza. Vamos, vamos, vamos. E aí, Arthur Pereira, o nosso Gaiteirinha, como é que estamos? Especial? Especial de Primeira. É muito feliz, né? De estar aqui mais uma vez nesse Rodeio. É o local de, aqui do Velha Querencia, é um lugar que eu tenho boas lembranças e me sinto bem. Que bacana, é o, é o, é o, esse espaço, o Rodeio é o local de, de, de fazer novas amizades e de, claro, de preservar e manter aquelas que a gente já tem. É isso que a gente faz aqui no nosso espaço. E, e o que que nós vamos brindar então, que é pra quem tá prestigiando aqui o nosso programa de hoje? Vamos, aproveitando que estamos aqui, né, bem parceiro, né Yuri? Vamos, pode ir a cordona? Vamos lá, se tu veio pro Rodeio e não vai florear a cordona, então tu vai pra casa. Vamos florear a cordona então com o Yuri Kekis e Arthur Pereira, bem assim, é especial, ó. Boa! Não tranco o campeiro, nem a moda antiga, floreando cantigas, nem a alma judiada. Eu tranco esta cena, de andar galdeirando, por viver cantando, não tenho morada. Estou cantando em baileira, não sei tão larga, pois o meu destino é de ser cantador, na querencia foi, onde eu fui criado. Floreando a cordona, no verso me acampou, sou o amor do campo, quando a alma canta. Sistema gaúcho que tem por ofício Este choc profício de animar bailando Cruzando caminhos em curtas distâncias Galopiando as ansias da sinestradeira A vida no campo moldou minha raça Herança machassa gaúcha bandeira Nestes horizontes onde pago em pago Eu canto que trago ao mundo fereço Canto a liberdade no viverte a chino En o meu destino ninguém bota preso Olhando a corchona no verso minha campo Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício Este choc profício de animar bailando E vamos flore a corchona mais uma vez Floreando a corchona no verso minha campo Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício E este choc profício de animar bailando Erva mate canoinhas Produzida e embalada pela ervateira Traz em sua essência o zelo pela qualidade Do plantio a pó Da seleção das folhas e embalagem final Cada processo é rigorosamente inspecionado Encontre erva mate canoinhas nos supermercados Ou casas do gênero Acesse nossas páginas sociais no Facebook e Instagram Ou também pelo WhatsApp Ou também pelo WhatsApp 47 3622 2068 Da capital catarinense dos produtores de erva mate Para a cuia do teu chimarrão Erva mate canoinhas Atravessando gerações Para você que vem sentindo os olhos pesados ao final do dia de trabalho Dores de cabeça Ou já faz mais de um ano que não atualiza seu exame de visão Você precisa de um cuidado especial com a saúde dos seus olhos E da sua visão Aqui no Centro da Visão Você conta com a máxima tecnologia em equipamentos Para fazer um exame completo da saúde dos seus olhos Especialista clínico Com mais de 20 anos de experiência Para te dar toda a segurança Bem-estar E principalmente cuidar do seu principal sentido A sua visão Entre em contato e marque a sua consulta Aqui no Centro da Visão de Jaraguá do Sul Mas então floreando a cordeona Ô Arthur, eu quero que tu continue floreando essa cordeona Por muitos Mas muitos Mas uns 500 anos por aí mais ou menos Deus te abençoe Ilumine os teus caminhos Continue Eu sempre falo Continue se dedicando Tirar sempre novas músicas Continue estudando as partituras E trazendo músicas novas Para agregar Porque vocês Vocês são os nossos representantes Vocês são o futuro da nossa tradição A tradição não pode morrer Ela é de geração em geração Então tem que ter essa renovação E vocês hoje E prata da casa São prata daqui Nosso Nosso De Jaraguá do Sul Agora eles formaram um grupo Yuri Quex Grupo Chebagual Sensacional E aí o Yuri vai se falar um pouquinho agora aqui Para nós finalizar A participação deles aqui Do programa Chasque Gaúcho De hoje especial Aqui no Rodeio do CTG Velha Querência Então Edson A gente está Tocando agora Começando a tocar baile Graças a Deus Estamos tocando Semana que vem Vamos estar em Agrolândia Lá no Festival da Cerveja e Gastronomia Juntamente com o Evandro Luca O Chapeludo E o Bruno Martins E nós Grandes amigos E nós E nós Claro Yuri Quex E Chebagual Vamos estar lá Fazendo a festa A partir das 4 horas Levando Sempre Claro Boa música gaúcha Já estão Adentrando Outras fronteiras Saindo de Jaraguá Para tocar em outros Pagos Agrolândia Santa Catarina E dia 2 de junho A gente vai estar lá No pavilhão de Pomerode Numa live Beneficiente Beneficiente Para o Rio Grande do Sul Nós e mais umas nove Outra banda lá A gente vai ser a primeira banda A tocar lá Às 10 horas da manhã Que bacana Estão todos convidados Parabéns pela iniciativa Claro Parabéns a todas As boas iniciativas A gente vê grupos Se mobilizando E todo o pessoal Contribuindo de alguma forma Para amenizar o sofrimento Todo o pessoal Que está passando Esses nossos irmãos gaúchos E vamos homenagear Então esse nosso povo Gaúcho Que tanto está sofrendo Vamos dar um alento Para eles Vamos homenagear O nosso querido Rio Grande Com a nossa querência A minha A sua A nossa A nossa Querência Amada E é cada vez mais amada Com vocês então Yuri Kekes E Arthur Pereira Para participação aqui Diretamente do CTG Velha Querência Com Querência Amada Fui Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ele está junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Olha só me identifica Qual a minha procedência Para o Provincial de São Pedro Para o Eiro da Querência O meu Rio Grande Se em tantos mil Disposto a tudo Eu vou O Brasil Querência Amada Nos parreirais Da uva vem o vinho Do povo Vem o carinho Que o bondade Nunca é demais Terço de Flores da Cunha E de Borges e Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente Brasileiro Presidente Brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Te dou o luxo Querer se amada Clarice Os rastros que me puxam Da linda Mulher gaúcha Beleza Da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poleta bem manchiguapo Nas minhas veias Corre O sangue herói de farrabo Deus é gaúcho Esporimano Foi maragato O Pochimano Que nem se amada É o céu de anil Neste Rio Grande e Gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Eu sei gaúcho Esporimano Foi maragato O Pochimano Que nem se amada É o céu de anil Neste Rio Grande e Gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil E pode arrematar A gasteira Automecânica ABF Bosch Service Especializada em manutenção preventiva Em ar condicionado Câmbio automático E mecânica em geral Equipe devidamente treinada Para prestar serviços Com qualidade E total garantia Atendemos veículos nacionais E importados E também a linha Premium Com híbridos E elétricos É Na rua Leopoldo Veloso Número 43 Fundos do Posto Cidade Na Vila Lenze Em Jaraguá do Sul Contate pelo fone Watts 479-8863-9773 Acesse as nossas páginas No Facebook e Instagram Automecânica ABF Bosch Service O seu carro Em boas mãos E se tem rodeio Eu tô no meio E não costumo fazer feio Quem não costuma fazer feio Também é aqui Os Costeleiros Minha gente Eu sou o meu comando Do Tironi Aqui Olha aqui Já estão na função Desde Desde aqui Desde as 4 e meia Desde as 4 e meia da manhã Os telás Especial aqui No décimo número Do 90% de renda da crença E a equipe aqui é forte Os Costeleiros E como é que faz Para contratar os Costeleiros Para fazer o evento Qualquer tipo de evento Tem nosso Instagram Os Costeleiros E o contato 479-8803-5335 8803-5335 5335 Vai levar a equipe Os Costeleiros Estão aqui Na funcela Você vai levar Essa equipe De fundamento Para fazer O teu evento Os Costeleiros Presentes Do décimo Nono Do Dente do CTG É da querença Esse é o Tironi O responsável Por toda a equipe O pessoal trabalhando Daí bonito Obrigado A DEMICOM Unidade de Negócio Vila Nova Jaraguá do Sul Traz consigo Experiência E credibilidade De quem é especialista No mercado de consórcio Há mais de 30 anos Consolidando-se assim Como a maior Administradora independente De consórcio Do Brasil Consórcio De imóveis Veículos E de serviços Casas Apartamentos Sítios Carros Motos Frotas Máquinas Equipamentos Para o agronegócio Construção civil E muito mais Faça um investimento seguro E garanta o seu futuro O consórcio É o melhor negócio Venha para a unidade De negócios ADEMICOM Vila Nova Em Jaraguá do Sul Na rua 25 de julho 278 Fone Watt 47 3202 2460 Acesse as páginas sociais E o site E faça uma simulação Hoje mesmo A conquista Dos teus sonhos Começa na ADEMICOM Consórcio Investimento Mas então minha gente Louco de especial Estamos aqui ó Durante o Décimo nono Rodeio do Centro de Vilaquerência Recebendo Essa gurizada Buenacha Por demais Esse quarteto de ouro Que já se apresentou No palco externo Aqui Durante o Rodeio do Centro de Vilaquerência E vieram nos brindar Aqui no nosso espaço Nosso cantinho gaúcho Aqui do Chasque gaúcho E olha só João Mário O João Mário conseguiu Com o seu carisma Com o seu talento Reunir Esses grandes talentos aqui Mas eu quero que você mesmo Mencione E apresente eles Para nós João Mário Que alegria Ter você aqui Junto com a gente João Mário Alegria É minha também Edson Prazer Retornar ao Chasque gaúcho E desta feita Com grandes Colegas Grandes amigos Grandes músicos Tenho aqui Na minha esquerda O Ítalo Toca percussão Toca o seu carrom Pandeiro Temos lá na ponta direita O Jean Meleri Grande acordeonista Grande professor de música Ali em Timbó Discípulo do Mestre Tionzinho Do Corteon Diga-se de passagem Grande Tionzinho Vamos esquecer De fazer esse registro E na voz O nosso canário O grande João Pelego Que eu chamo ele De Joãozinho Ele é um pouquinho Mais novo que eu Não é muito O cardeal Missioneiro Temos um cardeal Missioneiro Lá do Rio Grande E agora nós temos O nosso cardeal Missioneiro Da capital Nacional Da banana A banana mais doce Do mundo E a voz doce Eloquente Do João Pelego Especial Nos brindando Aqui nesse momento Mas que momento Ímpar Que momento ímpar E o Meirelli Lá de Timbó E o nosso amigo Ítalo Também de Timbó Também de Timbó Que especial Timbó Da MJ Piso Nosso amigo Márcio Gonzaga Grande irmão Que faz parte Aqui também Do Chás Que é hoje E agora Juntando esse Quarteto de ouro E o que nós vamos Brindar agora Nesse exato momento João Pelego Tu que manda Tu que comanda É isso? Não Também Eu e todos comandam Não tem um comando Não existe comando Todos somos iguais Mas então Tu solta a voz E todo mundo canta junto Vamos fazer A música Uma música e letra De minha autoria Chama-se Os Olhos do Laço Aquela? Primeiro lugar Na fase regional Na fase regional Do Terral da Canção Gaúcha Exatamente Do acampamento Farrupilha Em Balneário Camboriú Tu acha pouca coisa Isso? Mas é muita coisa Minha gente É muita coisa E olha só Que alegria Um representante Nosso Aqui da nossa região De Jaraguá do Sul De Xerete De Corupá Foi lá No Terral da Canção Gaúcha E logrou-se Primeiro lugar Na etapa regional E vai nos brindar agora Nesse exato momento Ao vivo Aqui ó Do CTG Velha Querência Vamos sim bora Especial pro Charles Kigalúcha Aos Olhos Do Laço O couro de um boi brasileiro Nas mãos de um bueno guasqueiro Nasce como nascem tantos Pra as presidão de um campeiro Sou trança forte e parelha Cuetador de tiro naço E faço trocar de ponta Quando duas mãos eu abraço E faço trocar de ponta Quando duas mãos eu abraço Quando vou parar rodeio Nalgum fundo de invernada Me espichuda assim de argola Pra curar alguma bichada Sou norte e mostro caminhos Firmando as aspas de um touro E me estendo frente a forma De uma tropilha de mouro E me estendo frente a forma De uma tropilha de mouro Num risco mergo do pasto Pra o meu ser ter o destino Pouco me importa o que busco Poliango Pampa O Brasino Se vou pras festas canteiras Se vou pras festas canteiras Sou armada em mim Sou armada em mim E no tiro bem certeiro Sou campeão com pai e filho Provenho o gosto do orvalho Quando arrastado ao capim E assim senti novamente E assim senti novamente A vida dentro de mim E assim senti novamente A vida dentro de mim Também sou partido a reio Nas provas de reino Enquanto o pingo escramuça Eu marco a volta do chão Já perdi a contar Os pelos das encas Que já sentei Cruzando lindo num vinte Nalgo um pingaço de lei Cruzando lindo num vinte Nalgo um pingaço de lei Do couro mais cru sem luxo Nasci pra cortar os ventos Com a tradição e o serviço Junto a trança dos meus tentos Arte Laje Nosso negócio é concreto Há mais de quarenta anos Facilitando e agilizando a sua obra Seja ela residencial, comercial ou industrial Lajes convencionais Lajes treliçadas Laje treliçada painel Em Jaraguá do Sul No zero quarenta e sete Três dois sete cinco Dois mil Acesse o site Artelaje.com.br Também nas páginas sociais Do Facebook e Instagram Artelaje Nosso negócio é concreto É o momento da gineteada Minha gente Aqui no décimo ano Rodrigo No centro de revela Querença Arquibancada lotada Arquibancada lotada Pra conferir A gineteada O chumalene O chumalene E não tem medo da chuva Da lama Aqui ninguém reclama de nada Tá tudo certo Tá tudo certo Isso aí ó Arquibancada O pessoal preparando Pra aplaudir O próximo ginete Que vai montar No carral No branco Que vai sair A porteira vai abrir Isso Passa o rei no garoto Passa o rei no garoto Pra botar mais uma Passa o rei no pau Passa o rei no pau Garoto Mais uma Passa o rei no pau Garoto Isso Garoto Isso Acertou por ali Quem gostou Botou Quem gostou Botou Indumentária Para a prenda E também Para o peão Artigos Para a montaria E também Para o chimarrão O patrão Julinho E a Eli Em te receber Fazem questão O atendimento É de primeira Na nossa Casa Campeira A mais Tradicionalista Da região É em Jaraguá do Sul Na rua Guilherme Veig Número 22 Centro Folho Ates 047 3371 0330 Anote o e-mail Casa.campeira Arroba Hotmail .com Confira também Nas páginas Sociais Venha para Casa Campeira A mais Tradicionalista Da região Grande clássico Da nossa música Nativista Na voz E na interpretação Desse quarteto De ouro Que é um Misturo A calma do tarumaga E o sombra Mariscopada De la barra espichada Com o sol da tarde Caindo O canhuelo Maragato Se abriu No horizonte Trazendo um novo Corre ponte Pra um fim de tarde Bem lindo Daí um verso De campo Cê chegou Na camperiada No lombo Duma gateada Frente aberta De respeito Desencilhou Na ramada Já cansado Das Lonjuras Mas estampando A figura Campeira Bem do seu jeito Cebomate Pura folha Jujado De maçanilha E o bendito Na coxilha Trouxe Coplas Entre as asas Pra querencia Galponeira Onde o verso É mais Caseiro Templado A luz De canjeiro E um quarto Gordo Nas brasas A luz A luz A luz A luz A mansidão da campanha Atrás saúda de feito açoite Com olhos negros de noite Que ela mesma tenciou E o verso que tinha sonhos Pra rondar a madrugada Deixou a cancela encostada E a tropa se desgarrou E o verso sonhou ser varja Com sombra de tarumã Ser um galo pras manhãs Ou um gateado pra encilha Sonhou com os olhos na prenda Vestidos de primavera Adormecidos na espera Do sol pontear na coxilha Ficaram a rei o suado E o silêncio de espora O cerne com cor de aurora Queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba Recoscada na cambona E uma saudade redobona Pelos cantos do galpão MJ Pisos Industriais Empresa especializada em revestimentos de alto desempenho Conta com equipe de profissionais capacitados Para fazer a preparação e aplicação de revestimentos em epóxi Alto nivelante e uretano Pisos industriais, comerciais, estacionamentos Quadras esportivas, entre outras Detimbó Santa Catarina Atendendo todo o sul do Brasil Contate-nos pelo telefone 47 9-9162-8015 Acesse o site mjpisos.com.br Também nas páginas sociais No Facebook e Instagram MJ Pisos Industriais Trazendo soluções que agregam ainda mais valor Para a sua empresa ou seu negócio Então minha gente, agora o momento é da prosa Momento de prosa de galpão Aqui com o meu amigo João É claro que sim O João, o mestre cervejeiro Responsável pelas receitas Que tem sabores e estilos diferenciados Da nossa cerveja maestro Minha gente E nós vamos começar assim Olha como nós vamos começar Um brinde Um brinde a nossa tradição Um brinde ao nosso amigo João Aqui hoje Falando em nome do Júlio Do Mário Enfim, de toda a família Da cervejaria maestro Especial aqui Que foi um sucesso O 19º rodeio do CTG Velho Aquinense Que tal João? Tava bom né? Tava muito bom o rodeio Agora clima aí de despedida já do pessoal Tomara que todo mundo vai tranquilo pra casa Voltar bem pra casa com certeza E já com aquela expectativa de voltarmos aqui novamente em 2025 Para o 20º rodeio Que tal? Ó, tamo aí né? Com a cerveja Shopping maestro Com a cerveja rodeio Que é a cerveja que foi lançamento especial Cerveja oficial do rodeio Do rodeio E o João Ele é o mestre cervejeiro Responsável pelas receitas Como falei Mas ele também é um gaúcho Um tradicionalista Por acaso usando a camisa CTG Porteira Catarinense CTG Esse lá de Lages né? É o pessoal lá dos macacos Cidade onde você é a tua procedência né? Isso De Otacílio Costa né? Otacílio Costa Tudo é grande Lages A nossa grande Lages Com certeza E aí tu participava lá desse CTG Também Também Eu não gosto muito de laçar né? Não é muito a minha praia né? Mas a Tá no ambiente aí A nossa praia A nossa praia é outra Na verdade a nossa praia É o chope A confraternização com os amigos É os acampamentos É a parte Da invernada artística Dos fandangos né? É o E laço Deixamos pra quem sabe né? É o entreveiro na verdade né? Não vamos interferir Deixa eles com o laço Deixa eles com o laço Cavalo E a gente fica com o chope aqui Que cai na assada Afiando a faca de vez em quando Com certeza Que bacana então João Parabéns aí pelo teu trabalho A gente trabalha à frente Da cervejeria maestro Sendo mestre cervejeiro Responsável por todos os lançamentos Que a gente teve Agora há pouco Conferindo lá no estande No espaço lá Que foi decorado Nós fizemos o espaço maestro né? Na entrada lá do galpão Do salão E estão de parabéns Um trabalho bonito aí Tá muito bacana É É então a gente trabalha A cervejeria maestro também Não é só Pilsen Não é só IPA Uma variedade grande Tem mais de 40 estilos De chope diferente E dá bastante trabalho A gente produzir bastante coisa Coisa de qualidade Boa né? E nós temos A nossa Red Ale As nossas Catarina Sauer Que são cervejas diferenciadas né? E que vale muito a pena Experimentar Pra que Aumente o A gama né? Cada vez mais cervejarias Artesanais Aquele toque pessoal Valorizar o que é nosso né? Vamos valorizar o que é nosso E como Falei hora a pouco A cervejaria maestro Está instalada aqui dentro Do parque de rodeios Aqui no Belo Vale Sítio de Eventos Uma empresa nossa Aqui de Jaraguá do Sul Que tanto nos orgulha E é parceira Aqui do Chasque Gaúcho Obrigado João Pela tua participação Obrigado O João aí Representando A família Da cervejaria Maestro Saúde Tem que tomar Tem que tomar Moinho Jaraguá Oferecer qualidade Essa é a nossa tradição Primeira empresa De Santa Catarina A adquirir o selo De conformidade Produção segura Sidasque Feijão preto Vermelho Carioca Completa linha de fubás Farofa Polenta Também massa Para tapioca Lentilha Amendoim Canjica Milho de pipoca Farinha de mandioca Sagu E muito mais Também a linha pet Milho E rações Para pássaros Encontre nos supermercados Merciarias E casas Do gênero Acesse o site Moinhojaraguá .com.br Também no telefone 47 3275 3775 Confira também Nas páginas sociais Do facebook E instagram Moinho Jaraguá Porque oferecer Qualidade Essa é a nossa tradição Qual que vai ser Para nós finalizar Bonito aqui Já claro Agradecendo Ao Ítalo João Mário João Pelego E o Jean Meirelles Lá de Timbó Qual que vai ser Para nós finalizar Vamos fazer duas maneiras Uma emenda Para a turma se animar Vamos que vamos Tio Ítalo Do Chacoalho e do Pandeiro Do Chacoalho e do Pandeiro Bem especial Aqui com João Mário E o É o João Pelego É o Jean Meirelles De Timbó Para o mundo De Jaraguá E Curupá Para o mundo O Chacoalho e do Pandeiro Eu fiz um pandeiro De lonca de égua O som alcançava Por metros de Végua Botei o cipó Na volta de fora E tinha por guiso Roseta de espora Eu fui contratado Para um baile campeiro Para um nadar No conjunto Faltava um pandeiro A indiada gostava Do som nativista E assim fui chamado Por fama e adartista No baileiro No baileiro No baileiro No baileiro No baileiro No baileiro E fui para o surungo E fui para o surungo E fui para o surungo E o som do instrumento Assustava o matungo Vinha ele assombrado Vinha ele assombrado Naquele chacoalho E eu andei o pandeiro Nas orelhas do bairro Naquele planaço Meu bairro se nega Gerando paleta Cheirei as marcega A boina gaúcha Perdeu-se no vento E eu achei uma nota Pro meu instrumento Naquele planaço Meu bairro se nega Gerando paleta Cheirei as marcega A boina gaúcha Perdeu-se no vento E eu achei uma nota Pro meu instrumento Aí o cílio do pandeiro Fica se coçando Aí o cílio se coça Cheguei no surungo No baile roncolho Que vinha assombrado Com sangue no olho Já tava o conjunto Fazendo o ensaio E foi na ramada Que eu atei meu baio O baile começa entonado Num chote Lá fora o meu baio Estendi o cogote Sentava de todo Naquela trovada E lá pelas tantas Cê foi a ramada Seu China correndo Seu China correndo Teu veia gritando Teu veia gritando E o baile acabou Naquele desmando Foi culpa do baio Aquele entreveiro E eu já vinha enfesado Tocando pandeiro Naquele planaço Meu baio se nega Tirando paleta Cheirei as macegas A boina gaúcha Perdeu-se no vento Eu achei uma nota Pro meu instrumento Naquele planaço Meu baio se nega Tirando paleta Cheirei as macegas A boina gaúcha Perdeu-se no vento Eu achei uma nota Pro meu instrumento E vamos pra minha Galdeirada Gasteiro velho Quando saio A perder revista No pingão Capa de revista Lá me vou Aproveitar a lida Nos fundão Do rincão Do batista Venho de longe Num pingo De arreio Que acarrestou Outro bom de freio De buçal na banca Cruzou na lagoa Branca e no banhado Ali eu me apeio Pega esse céu De brigadeiro Que eu encrespo Cabelo junto A cavalhada E não me peça mais nada Que eu tô com a égua Ensinada Pra minha galdeirada E o tom da espora Meio que floreando Em um som maior Folendo o tom da gaita Veia toda esquina antiga Que floreava o baile Até nascer o sol E o tom da espora Meio que floreando Em um som maior Floreando o tom da gaita Veia toda esquina antiga Que floreava o baile Até nascer o sol Do sobrado São três égua Até a São Leandro Quanto importa o tempo Vem se armando Tem poncho no centro Prevenindo o sustento Até o passo do blanco Assomendo Busco o rumo Dessa trilha Avistando ao longe A coronilha Cruzando essas grotas Na baile toda do cote Eu vou flochando As encilhas Pega esse céu De brigadeiro Que eu encrespo Cabelo junto Da cavalhada E não me peça mais nada Que eu tô com a égua Ensinada Pra minha galdeirada E o tom da espora Meio que floreando Vem um lamemão Floreando o tom da gaita Veia toda esquina antiga Que floreava o baile Até nascer o sol E o tom da espora Meio que floreando Vem um lamemão Morcando o tom da gaita Veia toda esquina antiga Que floreava o baile Até nascer o sol Muito obrigado Autoelétrica São Luís Grande estrutura E equipe de profissionais Para prestar sempre O melhor serviço Atendemos automóveis Caminhões Máquinas Injeção eletrônica E quatro por quatro Na rua Valdir José Manfrini Duzentos e oitenta e cinco Bairro São Luís Em Jaraguá do Sul Telefone Três zero oito quatro Meia zero zero quatro Encontre também Nas páginas Do Facebook e Instagram Espésia Madeiras Há mais de cinquenta anos Atendendo Jaraguá do Sul E toda a nossa região Trabalhamos com madeiras Em pinos Pinos tratado E eucalipto vermelho Caibros, sarrafos Tábuas de caixaria Entre outros Venha nos fazer uma visita Na rua João Januário Airoso 772 de Jaraguá Esqueira Do Jaraguá do Sul Ou solicite também Pelo WhatsApp Quarenta e sete Nove 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 meia cinco oito Meia um sessenta Pensou em madeiras Para construir ou reformar? Na Espésia Madeiras Você vai encontrar Tintas Renault Tintas, vernizes e solventes Há mais de vinte anos No mercado Oferecendo soluções Em pinturas E agregando valor Ao produto Dos nossos clientes Tinta para pintura De máquinas Equipamentos Estruturas metálicas Frotas Pintura de pisos Linha naval Linha imobiliária Entre outras Fábrica situada Em Joinville, Santa Catarina Com filiais em Navegantes E Paranaguá Contate-nos pelo telefone Quarenta e sete Três quatro três quatro Zero sete 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 E solicite a visita De um representante Acesse também As páginas sociais No Facebook Instagram E no site TintasRenaut.com.br E para finalizar agora Claro Uma palavrinha Da prenda Luzia Claro que esteve aí Com a gente Durante esses três dias Do rodeio Recepcionando o pessoal Atendendo muito bem Com essa simpatia Que é peculiar Dela Então Agradecer a todos Os amigos Que passaram por aqui No espaço Do Chaspe Gaúcho Que vieram Prestigiar O décimo ano do rodeio Do CTG Velha Querencia No sítio Belo Vale Agradecer aos nossos patrocinadores E convidar já Para o ano que vem Olha aí Já fica o convite Para o vigésimo rodeio Que vai ser em maio Do ano que vem Isso Se tem rodeio Eu estou no meio O atrão O senhor do CTG Velha Querencia O senhor seja bem-vindo Para aqui No espaço Do Chaspe Gaúcho Obrigado Obrigado Com todo o carinho Hospitalidade O senhor sempre cede Esse espaço ali Esse nosso espaço Muito aqui Durante o rodeio A prestigiar Os convidados Os artistas Gaiteiro E o senhor está aqui Vai dar uma palavrinha Falando em nome Da patronagem E o sucesso Que foi O décimo novo Onde você tem Que foi a igreja Sim Mais um evento Muito obrigado Obrigado a você Pela parceria Por você que está junto Ajudando a gente Com certeza E agradecer Realmente Foi muito bom Para os estudantes Que puderam acompanhar a gente Apesar que teve um pouquinho De chuva Mas a chuva também ajuda Faz parte Faz parte É o que a gente não controla Não tem como controlar Graças a Deus É uma chuva de leve Não teve prejuízo Não teve nada A gente A gente A gente sente Que a parte pública Acaba não vindo Para prestigiar O pessoal veio Montou uns acampamentos Está bacana E eu rodeio isso As famílias Que vêm prestigiar A nossa tradição É alicerçada nisso As famílias A amizade A confraternização Que acontece nos acampamentos Programação de fundamentos Tivemos excelentes bailes Uma programação Sempre bem montada Elaborada Para o Alci O Adolar A família Do CTG Velha Querença Isso aí Acho que a ideia É sempre evoluir Melhorar Então sugestões Que sempre são muito bem vindas Para que a gente Próximo A gente possa fazer melhor Com certeza Então estaremos juntos Em 2025 No 20º rodeio Do CTG Velha Querença A família Do Alci Do Adolar Já foi vida Todo mundo Estar junto Com certeza Então Em 2025 No 20º rodeio Do CTG Velha Querença Obrigado Alci Obrigado Mas então minha gente Louco de especial Espero que tenham Curtido Gostado Deste Chasque Gaúcho Especial Hoje Que foi A segunda parte Do 19º rodeio Do CTG Velha Querença Então a gente quer agradecer A todos que por lá Passaram Que nos prestigiaram Aos músicos Que foram lá Avelhantar O nosso cantinho gaúcho O nosso espaço gaúcho Durante os três dias De rodeio Foi um baita rodeio Apesar da chuva Mas a chuva Também tem a sua Faz a sua função Além da lama Claro Tudo faz parte do rodeio E a gente vai lá E não é pra fazer feio não É pra fazer bonito Então fizemos a nossa parte Uma grande festa De integração Vamos agradecer A toda a patronagem Do CTG Velha Querença O Patrão Alci A Dolar A Dona Vini Enfim Toda a família Do Velha Querença Que sempre nos acolhe Nos recebe muito bem Assim como também A todos Que por lá Vão Vão prestigiar o rodeio Então é o rodeio Nosso hoje De Jaraguá do Sul E a gente precisa Claro Prestigiar Tá bom? Agradecer também A todo a Prenda Luzia As demais integrantes Do grupo Os Macanudos É um grupo que a gente Tem aí Pra prestigiar os eventos Também E a gente montou Nosso espaço Nosso acampamento Lá E recebeu Os amigos Lá no Vai Entrereira De comida campeira Chope da maestra Presente Sempre E a gente Essas parcerias Que fazem com que A nossa tradição Se fortaleça E cresça Cada vez mais Então nós temos que Tirar o chapéu Todos os nossos Apoiadores aqui Do Chás Que hoje Vocês sempre Prestigiam a gente aí Continuamos Firmes e fortes Porque a chama Da nossa tradição Não pode se apagar Jamais E do que depender De nós Isto não vai acontecer Que o patrão Nos abençoe Com saúde E disposição Para que assim Seguimos Repontando A nossa tradição Sempre Com a cuia na mão Levando Vocês Sempre aqui no coração Até semana que vem Gaúchos e gaúchas De Todas as querências Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto